E durante a manhã de hoje, o secretário de saúde do Piauí, Antônio Luiz, esteve em Picos participando da última etapa do projeto Passo à Frente, entregando vários equipamentos de mobilidade para pacientes da região de Picos. Nessa oportunidade, o secretário, o novo secretário de saúde do Piauí, esteve também fazendo uma visita técnica ao Hospital Regional Justino Luiz. Você deve lembrar que, nas últimas semanas, nós noticiamos aqui dentro do Jornal de Picos uma série de denúncias e reclamações de pacientes e trabalhadores, servidores da Casa de Saúde, que relatam superlotação do hospital, falta de medicação, falta de insumos e colaboradores, servidores contratados do hospital que estão com salário atrasado. Um reflexo ainda da fundação hospitalar da FEPSERP, que estava com esses vencimentos atrasados. A FEPSERP foi extinta e os servidores ainda continuam sem receber os seus pagamentos. Ao vivo, vamos para o Hospital Regional Justino Luiz, o Hospital Regional de Picos, de onde fala ao vivo a repórter Júlia Borges, que vai trazer detalhes para a gente sobre esse assunto. A Júlia, que inclusive, né, Júlia, na manhã de hoje, conversou com o novo secretário de saúde, tocando nesse assunto dos salários atrasados. Mais uma vez, minha amiga, boa tarde para você. Isso, Clebson, boa tarde mais uma vez para você e para todos. O secretário de saúde do Piauí, Antônio Luiz, esteve em Picos pela primeira vez após assumir essa parte. Ele participou na manhã de hoje da terceira etapa do projeto Passo à Frente, que entregou equipamentos de locomoção para diversos pacientes aqui de Picos e região. E aproveitando a visita, o novo secretário de saúde do Piauí veio conhecer as instalações do Hospital Regional Justino Luiz, o Hospital de Picos. Ele estava acompanhado da superintendente, a atenção primária, a saúde e municípios, Leila Santos. Esteve por aqui, pôde conhecer as instalações, conversar com os servidores, ouvir as demandas, né, não somente dos servidores, mas também da população que estava aqui presente no momento dessa visita técnica do secretário. E nós tivemos a oportunidade de perguntá-lo em algo que a gente vem debatendo muito aqui no Jornal de Picos, no Notícia de Picos, que é o atraso do pagamento dos servidores do Hospital Regional Justino Luiz, que não receberam referente o mês de novembro e dezembro. O secretário falou que referente ao mês de janeiro, os pagamentos já começam na próxima semana, mas que estão estudando, articulando aí com a controladoria geral a melhor forma de fazer o pagamento desses meses, meses finais do ano de 2022, que ainda estão faltando. Vamos ouvir na íntegra a fala do secretário de saúde do Piauí, Antônio Luiz. Como era uma associação de direito privado, tudo que havia lá de dívida está sendo auditado para o Estado assumir e fazer o pagamento. Por outro lado, o mês de janeiro, como já é da CESAP, do Estado, será pago até semana que vem para as pessoas físicas. As pessoas jurídicas que trabalham para o hospital, elas vão entregar no começo do mês documentos que trabalharam esse mês de janeiro para receber logo até o final do mês, no máximo, o valor de janeiro. O valor de novembro e dezembro, que parece que está em atraso, nós estamos programando, fazendo avaliação com a controladora geral do Estado, com a procuradora do Estado, para confirmar os valores, para pagar isso o mais rápido possível. E a gente vai acompanhar, continuar acompanhando toda essa situação, Clebson, saber como é que o governo vai fazer aí para se articular, já que com a extinção da FERPCA acabou ficando inviável o pagamento dos servidores aqui, que não receberam o mês de novembro, o mês de dezembro. A gente já fez várias reportagens a respeito desse assunto, os profissionais dizendo que estão passando até necessidade dentro de casa, tendo que pegar dinheiro emprestado com parentes, amigos, para conseguir pagar as contas, já que trabalharam e não receberam. Né, Clebson?